Fala rapaziada, e aí tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meus manos, sejam bem-vindos mais uma vez, vamos dizer né, porque agora hoje a gente vai jogar um pouquinho de Black Desert e a parada é que eu estou fazendo uma modificação aqui no canal mano, tô mudando o layout, vocês estão vendo aqui que eu já coloquei uma bordinha na cam, vou mudar painel, vou mudar banner, tô fazendo uma remasterização do Hooligans, o Hooliverse, como a galera tá dizendo aí porque eu arranquei a barba né, não é mais o Hooligan padrão que tá fazendo conteúdos, e como vocês viram, eu tenho trazido altos MMOs pra gente poder dar uma conferida aqui. Aí vai vir a galera, Hooligan vai jogar Black Desert, não vale a pena, Black Desert é Pay to Win e os Caralha 4, e você tem que perder muito tempo pra você poder ficar forte no game, mas que MMO que a gente joga, que a gente não tem que perder tempo pra ficar forte né? O importante é se divertir galera, e galera, a galera já era o plural, já tô botando um S ainda, pra poder falar mais ainda. Mas o que que acontece? Eu tenho, eu não sei, mas eu tô me divertindo tanto, cada dia trazendo um conteúdo, porque eu tô, mano, tô gostando demais velho, porque eu não fico naquela, porque quando eu jogo só o WoW, o que me pega é o seguinte, às vezes eu fico, putz, eu tô em canal, meu personagem não evolui, eu não sei o que eu faço cara, nossa eu tenho que ruxar, tenho que fazer tal coisa, aí eu vou gravar uma mística e não dá certo, aí eu vou gravar outra coisa e não dá certo. Então, tendo vários MMOs pra jogar, tipo, hoje eu tô com vontade de dar umas pancadas, vou jogar um Black Desert, hoje eu quero farmar, vou jogar um Albion, ah, hoje eu quero fazer quests meio cenário, vou jogar um Final Fantasy. Então, isso tá me dando um leque de possibilidades muito da hora aqui no canal. E é bom que eu vou sempre trazer conteúdos topzera pra vocês né meus manos. E aqui tá o meu guerreirinho de temporada que eu criei no Black Desert, eu dei uma configurada na interface né, Dei uma configurada, botei modo de batalha, deixei aparecendo só o minimapa, algumas coisas ali. O Black Desert também é um jogo que a gente pode configurar tudo através de editar o Wii. Cara, é show mano, é show. Só que eu tava falando com um streamer a respeito do guerreiro e ele já me falou que o guerreiro é uma classe que você depende muito de FPS. Então, eu já acho que eu tô lascado né meus queridos. Eu devia tá fazendo um grind aqui pra poder mostrar pra vocês, Mas, infelizmente, vamos ver qual que é a missão que o Espírito Negro vai me mandar. Provavelmente vai ser uma missão que eu vou ter que dar umas pancadas nas pessoas, então a gente vai fazendo. Adoro esse sistema de apertar só a tecla T e basicamente a gente já ir pro local da missão mano. Isso aqui no Black Desert é muito legal, facilita um pouco a vida, mas acontece isso aqui. Às vezes né, o boneco dá uns probleminhas. Vamos dar umas pancadas aqui só pra gente começar o vídeo bem. Tem que relembrar os combos dele mano, o guerreirão bate pesado, pesado. Se liga. Tem essa aqui também que ele... Nossa mano, é insano. É insano. Aqui no lugar que eu tô fazendo as missões, não dá pra fazer uns grinds tão legais né. Basicamente a gente vai e fala com o NPC. Eu fiz algumas missões do Espírito Negro aqui, matei os bichos. E aí, geralmente o que eu faço nas missões é isso aqui, pra poder falar o mais rápido possível com o NPC. E agora ele vai me mandar lá pra casa do carolho. Eu não tenho montaria ainda. Basicamente eu aperto a tecla T e eu saio andando que nem louco. Eu estou utilizando essas... As minhas skills basicamente do guerreirinho são... Deixa eu ver, eu tenho 9 pontos pra gente poder gastar aqui já cara. Tem bastante coisa. Se a gente clica, a gente vê aqui o que ele faz ó. Treino físico muito bom conforme a gente vai evoluindo pra gente poder aguentar a mais pancada dos inimigos, no caso do guerreiro. Essa derrubar aqui eu não gostei tanto. Eu gosto das skills de corte dele. Das skills tramontina. Só que não tem mais nenhuma nova pra eu poder upar né. Eu já coloquei as 3. Treino de corte também não dá pra gente fazer agora. O que será que eu gosto? Chute. É só a tecla... Escudo. Empurrão com escudo. Cabei. Guarda front... Será que eu estou em combate? Ah não, estou na frente de um guarda aqui. Será que a gente olha? Deixa eu só... Falar com o NPC, pegar uns itens. O que é isso? Escolha. Lamento o presidente da Liga dos Mercadores. Ah, é tipo uma missão. Cada um com seus motivos. Silêncio. Não quero mais ouvir. Eu vou nessa aqui. Porque essa aqui é a que parece que vai ter mais pancadaria. Vamos entrar nessa missão. No Black Desert a gente tem uns... É muita coisa pra falar. Tudo que eu tenho aprendido em um vídeo eu não vou conseguir fazer isso, rapaziada. Então, conforme eu for trazendo vídeos desse jogo aqui, eu vou falando pra vocês as coisas que acontecem. A gente pode pegar as missões. E basicamente, o que é o interessante da gente fazer de missão? As do Espírito Negro. Pra gente poder... Essas aqui, secundárias, eu não sei até que ponto que valeria a pena. Deixa eu vender uns... Esse aqui eu posso vender. Esse aqui... Essas pedras eu ainda não sei pra que que servem. Então, eu não vendo. Peixe frito. Acho que comida deve dar algum bônus de XP, alguma coisa. Eu vou mandar pra dentro do bucho já esse peixão aqui. Que bom que já libera. Ó! Objetivo da missão concluído. Tá vendo que tem esses... No minimapa tem uns NPC... Ah, dá pra comprar casa, ó. Tem uns NPCzinho que tem uma interrogação. Esses NPCs a gente tem que conversar com eles pra poder pegar conhecimento. Isso aqui eu já descobri. E esse conhecimento, eu não sei pra que que serve ainda. Mas eu pretendo descobrir. Aqui dentro da cidade dá umas lagadinhas mesmo, rapaziada. É normal. Muita gente. Muitos players. Vou falar com o cara da quest aqui. Dá um skip. Esse jogo aqui pra mim é pancadaria, dedo no top e gritaria, né, velho? Então eu não fico lendo as quests. Eu nem vou ler as quests, velho. Imagina se eu vou ler no Black Desert. O que eu quero mais é fazer uns grinds sinistros. Eu ainda não tenho cavalão, então eu não sei como é que eu vou... Se bem que eu tô com um buff de velocidade, né, cara? Ah, e aqui agora a gente vai vir pra uma missão. O problema na fazenda. Então a gente já vai fazer um grind nessa fazenda aqui. É bom que a gente já desce a pancada nos bichos e vocês verem mais ou menos como é que tá o combo do meu guerreiro. Mas, mano, vou falar pra vocês. Desde que eu comecei a jogar o BDO, eu sempre me forcei muito. Falei, cara, eu acho o BDO um MMO muito louco, cara. Eu quero aprender a jogar. Aí eu jogava um pouco e falava, putz, mano, vai ficar matando bicho, não é minha praia não. Ah, velho, olha aqui, eu vou ter que ficar grindando, vou ter que ficar fazendo as coisas. E aí, com o passar do tempo, eu comecei o chard de temporada, comecei a pegar algumas dicas com outros streamers, né, pessoal da Twitch. Ó, vamos matar uns bichos aqui que já tem missão aqui pra nós. Aí eu comecei a pegar umas dicas. E essas dicas, elas foram abrindo o meu leque. Nossa, esse aqui é novo. Esse aqui ele não fazia, não. Aí elas foram abrindo o meu horizonte, sabe? E eu comecei a entender a real do grind do Black Desert. Porque, tipo, é muito relaxante. Você ficar batendo um monte de bicho. Você ficar fazendo os combos do seu personagem. Eu vou afastar a câmera, já que eu sei que algumas pessoas já estão com funiquito, né? Ó, a gente tem... Mano, o guerreiro ilumina a noite, cara. Toma aí. Toma essa, então. Esse corte frontal aqui dá muito big damage. Errei o chute, mas... It's okay. Tá vendo como é que é? É um jogo rápido, é um jogo ágil. É um jogo diferente do que a gente tá acostumado com World of Warcraft, com Final Fantasy, que é tab target, né? Que a gente tem que selecionar, apertar skill aqui. A gente sente o personagem um pouco mais no nosso comando. E, mano, isso é uma... Cara, é uma sensação única. Que eu juro pra vocês, sem contar que o jogo é lindo, né? Você consegue customizar o seu personagem das maneiras que você quiser. Você tem, mesmo sendo pay to win, a galera falando que é pay to win, eu ainda não experimentei isso, mas provavelmente é sim. Ele tem alguns benefícios que você também pode aproveitar, mesmo sendo pay to win, né? Talvez não seja aquele jogo pra você pegar e falar, cara, vou jogar Black Desert, porque vai valer muito a pena na minha vida. Talvez não, talvez seja um jogo que você, um player casual, entre, cria o seu personagem, um feiticeiro, um arqueiro, como o Vatariel, por exemplo, que gosta muito de arqueiro. Entra aqui, você cria o seu personagem, joga com ele, se diverte e sai, e vai fazer outra coisa. Ou então você joga o outro jogo que você gosta. Eu tô jogando vários no momento, sinceramente, eu tô seguindo o que o meu coração tá mandando. E eu tava assistindo o vídeo do Koji ali agora e já me deu vontade de jogar um WoW. Principalmente de upar um Demon Hunter, cara. E aí eu fico nessa, tá ligado? Como eu tô recuperando da cirurgia, eu estou dormindo pouco, né? Não tem posição pra eu deitar, tipo... Aperteu o que aqui? Esse aqui é meio bosta. Não tem posição pra eu deitar. E aí eu acordo cedo, às vezes, 4 horas da manhã, eu falo, mano, vou farmar. E aí eu fico aqui. Peguei level 30, né? A real é que a gente tem que pegar pelo menos level 50 e alguma coisa pra gente poder despertar a nossa arma. Quando a gente desperta, ela muda, né? Vai virar, em vez de uma espada e um escudo, vai virar um espadão. E aí quando virar... Quando virar, a gente vai... É meio que uma subclasse dentro do guerreiro, né? Tenho sucessão e tenho... Eu ainda não entendo muito bem a respeito disso, mas conforme eu for fazendo, eu vou trazer pra vocês. Com certeza vai ser... Vai ter um vídeo aqui. Galera, despertei meu guerreiro. Despertei meu... Porque, mano, é louco. Deixa eu afastar a câmera aqui. O máximo que eu consigo afastar a câmera no momento é esse. Talvez tenha alguma configuração. E esses bichos aqui, vocês estão vendo que não tá dando tanto XP pra mim. Eles são mais fracos, né? Só que como eu tô fazendo quests, eu quero liberar o máximo de quests possível. Todo MMO é assim. E a pegada é o quê? É fazer todas as missões do espírito... Olha, tem mais bicho pra matar aqui pra gente poder grindar. É só conversar com o NPC aqui, que às vezes tem mais quests no mesmo lugar, né? Aí já aperta, esquipa e dá-lhe. O NPC aqui que é uma interrogaçãozinha pra gente poder conversar com ele também. Pega o conhecimento. Não pula a janela. Ih, não pula a janela? Ah, não, o NPC tá pro lado de fora também. Foi querendo invadir a casa que a gente nem comprou, né? Nossa, aqui eu acho que vai dar pra fazer um grind maneiro, hein, manos? E aí, a pegada é essa. É um jogo de grind? É um jogo de mesma coisa? Sim. Mas ele também peca numa... Peca? Peca não, né? Eu acho da hora. Ele pega numa parada que muita gente gosta em jogos desse estilo. Ele tem um combate super dinâmico, que vocês já estão vendo aqui, né? Eu tô tentando agrar o máximo de bicho possível pra poder matar rápido. Mas tem bicho que fica atirando na gente de longe, então talvez eles não venham, não sigam a minha cal. E outra parada, ele tem muitas classes. Muitas classes, galera. Muitas. Ele tem muitas classes. Então, quando a gente pega o level 50, level 60, fica cada vez mais difícil de upar. E aí, o que o pessoal faz? Eles começam a upar outro boneco. Porque muda... Mano, a gameplay muda demais. Muda demais. De um boneco pro outro, tá ligado? E eu quis justamente o guerreirinho pra eu ter... Pra eu ter... Sustém, pra eu poder farmar, pra eu poder... Ó, não tô nem acertando os ataques. Imagina se eu vou conseguir farmar. Quantos que a gente tem que matar desse aqui? 35 só. 35 é safe. Eu tô upando devagar, lógico. Porque eu não conheço o jogo, né? Tô aprendendo aos poucos. Mas eu confesso pra vocês que essa parada de ficar... Por ser dinâmico assim, Esse negócio de ficar agrando os bichos, Bater, fazer o combo, fazer as paradas. Já me conquistou, cara. Já me conquistou. É uma... É uma... Acho que se eu não me engano, Custa 17 reais na Steam esse game aqui. É tranquilo. Você instala. Pode ser que você vai instalar e vai falar Caralho, Hooligans. Mas você falou pra eu instalar, Mas não tá funcionando bem o meu Black Desert. Como é que... Ah, velho. Eu agrei vocês. Vendo, os bichos não... Não vem, cara. Eu tô confundindo uns combos aqui. É difícil. Tipo, faz... Eu joguei hoje, né? Então, basicamente, eu tô com os combinhos na mão. Meu ataque forte mesmo é pra trás. E shift e clique direito. Provavelmente vocês vão estar olhando e falando, Hooligans, mas você tá combando errado pra caralho, mano. Eu falei, mano, é isso, velho. Até... Tem que jogar aí umas 900 horas de guerreirinho Pra poder aprender alguma coisa. Mas é divertido, velho. Né? E você fala, Hooligans, mas no jogo não tá... Não tá rodando direito no meu PC. Como é que faz, cara? Mano, o Black Desert, ele tem tanta configuração de interface, de coisa. A primeira que eu falo pra vocês fazerem Já é... Colocar o jogo no... Modo... Vem aqui, ó. Em... Configurar. Configurações do jogo. Desempenho. Gráfico. E já coloca modo remasterizado. Isso aqui já vai tirar um peso das suas costas violento. Opa, eu já consigo jogar no Ultra. Eu acho que gravar no Ultra pra mim não é tão bom. Mas... Vocês vão ver que loucura que é. Quando vocês colocam no remasterizado e o jogo começa a fluir mais tranquilinho. Muito louco, velho. Muito bom, muito bom. E outra coisa que eu tinha pra falar pra vocês... Basicamente, como eu tô jogando vários jogos agora E tô trazendo conteúdo desses jogos aqui pra vocês Não vai ter tanto... É... Na verdade vai ter, né? Porque eu vou fazer vídeo mostrando sempre como os... Como os meus personagens estão. No caso, eu tô fazendo um vídeo de Black Desert hoje Fazendo esse grindzinho aqui bem noob Bem aprendendo sobre o game mesmo E aí... Por exemplo, vamos dizer que daqui uma semana Eu já vou tá bem mais evoluído Eu já vou ter mais informações sobre o jogo Já vou ter aprendido mais coisas Aí eu vou... Faço outro vídeo e falo Galera, meu personagem tá assim No determinado momento E lógico, quem quiser acompanhar essa evolução Essas coisas Pode dar uma chegadinha lá na nossa stream Na roxinha Que eu vou fazer conteúdo de BDO De Lost Ark Tudo que eu tô jogando Eu jogo lá ao vivo com a rapaziada Trocando uma ideia também Tá? Vocês já viram no vídeo do Lost Ark aí Que... Basicamente Eu gravei um vídeo Enquanto eu estava no stream, né? Lá acaba que possibilita isso pra nós Tem que aprender os combos certinho Porque nós Eu tenho que... Na verdade os combos Eu já decorei, tá ligado? O... As skills Tá vendo? Eu já sei combar O... O grande... A grande coisa É que talvez eu não saiba Qual usar Em sequência Né? As skills em sequência Fazem uma diferença violenta Aqui no BDO E como eu tava falando pra vocês Daqui um tempo Vocês vão ver minha evolução Se eu tô combando melhor Né? Como que o meu personagem tá Vocês vão ver que ele não vai tá mais Com essa armadurinha aqui Vou aprender mais a respeito de grind Vou aprender sobre os itens Que a gente farma em grind Tudo gradativamente Tudo aprendendo aos poucos Igual a gente faz em qualquer jogo online Né? Que a gente resolve se dedicar Aqui ó Como o bichinho já ficou Amarelinho O bicho já... O que eu tô sentindo muita falta no guerreirinho É que a skill em área dele Parece... Essas espadadas Tem hora que não pegam em todo mundo Né? Quando tá alinhado assim Pega Mas quando não tá Nossa Fizemos três quests Rapaziada Esse aqui rendeu Tem alguma que é só Summonar o espírito negro? Ah não A gente vai entregar na casa ali Vamos lá entregar O bom é que nesse vídeo A gente conseguiu fazer um grindzinho Conseguiu fazer Um pouco de farm Né? Peguei 52% ali Lembrando que Essa parte do mapa Que eu tô aqui Eu acho que já não é uma parte boa Pra mim Porque eu já Já tô à frente Do nível dessa área aqui E... Aí consequentemente A gente não consegue mais tanta XP Né? Ah... Confirmar Descrição Uma cerca normal de madeira O máximo de 7 vegetais É possível instalar a cerca No campo Beleza Peguei uma cerca aqui Mas não vou instalar a cerca No campo, né? Vamos Só entregar as missões E eu acho que Também é legal, guys Essa maneira de fazer vídeos Trocando ideia A respeito do jogo Trocando ideia A respeito de outros jogos Uma conversa bem franca mesmo Quando for pra fazer tutorial Lógico Eu vou fazer Mas quando for pra fazer Também É... Conversa Acho que vai ser muito louco Podemos fazer uns podcasts De MMORPG O que vocês acham? Também é uma ideia Mano, eu tô com tanto plano Tanto sonho, cara Pra botar em prática Junto com vocês aqui Que se vocês Derem linha pro huligão Vocês estão fodidos Vai ter coisa, hein? Vai ter coisa Já tô pensando em dar uma investidinha No meu PC Pra poder Fazer as coisas mais tranquilamente Trocar o monitor Preciso Tipo, porque Esse monitor Sem zoeira Um monitor que eu tenho aqui Eu paguei 20 reais O outro monitor É um monitor TV Eu não tenho monitor gamer Meu monitor Não é aqueles profissionais Tá ligado? Pra poder fazer artes No Photoshop A cor não é Não é Fidedigna Então eu preciso Dar uma investida nisso Coisa Na verdade eu preciso De três coisas Pro canal agora Que eu vou focar Em todo o dinheiro Que eu receber Do YouTube Da Twitch De donations De membros Essas coiseiras Eu vou focar Em trocar as paradas Do canal Porque eu preciso De um pedestal Pro meu microfone Né? Meu microfonezinho Pra dar um espaço Na mesa aqui Pra trabalhar melhor Que custa Em média 60 reais Preciso De um headset novo Porque o meu headset Já deu O que tinha que dar Ele regaçou Ele tá com som bom ainda Mas toda vez Ele sai um bagulho Preto na minha orelha E eu preciso trocar O monitor São as três coisas Que eu vou fazer Vou focar Que demore um ano Pra eu trocar Que eu consiga mês que vem Ou que eu consiga Sei lá O importante É ter a meta Pra gente poder evoluir Igual no joguinho A gente demora tempo Pra pegar level No personagem Então na vida real Nada mais justo De a gente demorar tempo Pra poder fazer Conseguir nossas conquistas Né? Basta focar Com o trabalho duro Mas é isso Beleza? Rapaziada Vou finalizando o vídeo Por aqui Se você não for inscrito No canal, né? Lembrando que você Não é obrigado A virar membro Você não é obrigado A ter no ping Nem nada Se você faz isso Caso você esteja precisando Caso você queira ajudar O canal Mas se Ah, agora apareceu Os bagulhos aqui O que eu tava falando? Só de você ser inscrito E de você comentar Deixar um like Ativar o sininho São coisas que você Pode fazer de graça Que vai ajudar Demais o YouTube A rankear meus vídeos E rankeando meus vídeos Outras pessoas Vão poder conhecer Meu trabalho Assim Mano Assim sucessivamente Velho Seria lindo Se isso acontecesse, né? Então se você puder Fazer isso por mim Dá o follow Deixar o like E ativar o sininho E ir lá comentar Huligan, se eu tô gostando Do estilo É isso, meu mano Continua nessa pegada Vou continuar trazendo aqui Pra nós E é isso Beleza? Bom, a questzinha Tem que matar 20 Vamos só terminar De fazer essa quest aqui Deixa aí também O que vocês acharam Do guerreirinho, mano Porque o guerreirinho É meio porradeiro Eu quero pegar Eu não sei se é a sucessão dele Ou se é o despertar Que vai fazer Com que Que vai fazer Com que eu Tenha a arma De duas mãos Cara Eu não sei Eu vou dar uma olhada Nisso mais pra frente Tem que ver Alguns tutoriais ainda Pra fazer a escolha certa Né? Então, fechou? Muito obrigado a todo mundo E a gente se vê no próximo vídeo Não esquece também, mano Que assim que esse vídeo Bater mil visualizações Eu vou já solto o próximo Aqui no canal É uma proposta que eu fiz Com a galera na aba Comunidade lá E eu acho que é muito interessante Porque isso vai manter O nosso canal bombando 24 horas Ah, bateu mil visualizações O Hooligans já vai lá E solta outro vídeo Não sei que eu esteja dormindo, né? Seja de madrugada Mas se bater até uma meia-noite Que eu tô acordado Eu vou lá e já solto outro vídeo Mano, se eu tiver acordado Uma hora O vídeo bateu mil visualizações Eu vou e solto O próximo vídeo pra vocês Eu já tenho o vídeo De Lost Ark gravado Já tenho o vídeo De Albion gravado Então, se preparem Só depende de vocês Quanto mais a gente crescer esse canal Mais ele movimentar Mais eu vou fazer conteúdo Isso aí é uma promessa Isso aí é uma coisa Que eu amo fazer Então, vamos junto, beleza? Forte abraço E até o próximo vídeo É aqui que fecha Tem que se dar um alt-tap